Olá, servidores e servidores da saúde no Paraná. Como vocês já estão sabendo, o projeto de reciprocuração do QPSS está andando em ritmo acelerado no governo do Paraná. Nós, do Cine Saúde, estamos buscando colaborar com o andamento do projeto para manter os nossos direitos e deixar o projeto numa reciprocuração mais justa. Há 42 dias atrás, nós enviamos o primeiro ofício a CESA, já com algumas considerações que nós encontramos na cada minuta que invasou, para melhorar o projeto e para arrumar algumas partes do QPSS. Após isso, nós percorremos o Paraná para ouvir você e todos os servidores quais eram os pontos que mais incomodavam e mais trazia receio na questão da minuta. Após as mobilizações no dia 6 e no dia 14 de junho, nós conseguimos uma reunião com o secretário de saúde, no qual nós colocamos nossas propostas no projeto do QPSS. Assim, conforme é combinado na própria reunião, nós ontem, dia 20, protocolamos as nossas propostas. Entre as propostas, nós sugerimos mudança na tabela salarial, pois consideramos, principalmente, quem está no final da carreira, ela é muito injusta. Ela não valoriza o servidor, que contribuiu um tanto na CESA, prestando serviços na saúde pública. Também propomos uma correção nessa tabela, que considere já os 42% de perdas salariais que nós temos na neta base, que o governo aproveita essa oportunidade para corrigir a tabela, implementar a neta base e por uma política de recomposição salarial nas perdas que nós tivemos nos últimos anos. Além disso, nós solicitamos que a tabela salarial possa aumentar para o nível 6, 7 e 8, para que não está no final da carreira, porque a atual tabela que está na minuta não permite o desenvolvimento da carreira para quem já está no final dela. Sobre as promoções, nós queremos saber quem fará a nossa avaliação, porque a avaliação, conforme está na minuta do projeto, será feita e se ela for insatisfatória, a pessoa não será promovida. Porém, no preço da minuta, não tem como, quando e quem vai fazer essa avaliação. Nós somos contra anexar, ou seja, acontrar a promoção a uma avaliação de desempenho, sendo que no próprio preço que não tem os critérios nessa avaliação. Em relação aos cursos para promoções, nós do Instituto de Saúde do Paraná, ouvindo vocês, consideramos que não somente os cursos do perfil profissiográfico sejam considerados, mas também os cursos que tenham relação com a atual função que o servidor está desempenhando. Em relação aos cursos dirigidos para promoção, nós colocamos no nosso protocolo que os cursos devem ser dirigidos dentro do nível de formação e o cargo de servidor, e não extrapolando o nível de formação, como o ensino médio, dirigindo graduação, tanto em graduação e dirigindo mestrado. Inclusive, nós consideramos que os certificados não podem ter expiração de data, ou seja, se o servidor não apresentou o certificado para determinar a promoção, que esse certificado não tenha prazo de validade. Para aqueles que têm direito à progressão em promoções até 31 de janeiro de 2024, nós também protocolamos uma exigência para que, no projeto de lei, tenha uma regra de transição, para que essas pessoas não sejam punidas e tenham que aguardar mais dois anos até protocolar as suas promoções. Para não atrasar as promoções, nós colocamos no protocolo que a regra atual deve ser mantida, ou seja, o servidor, quando faz o protocolo, é a partir dessa data que faz a contagem da promoção, e não como está o texto que prende no ato do poder executivo. A gente entende que se isso ocorrer e o governo atrasar a publicação, isso vai atrasar o desenvolvimento da carreira de servidor. Atualmente, nós temos 53% de desvalorização na nossa GAS. E vigimos que o governo recomponha a nossa GAS, e que também nós defendemos no protocolo a GAS única, no maior valor para todos os servidores da CESA. Entendendo que todos são servidores da saúde e merecem maior valorização. Sabemos que o projeto de operação do nosso Pagno chegará semana que vem na Assembleia Legislativa do Paraná. Contamos com você na mobilização que o sindicato irá chamar. Nos aguarde, pois a mobilização é nossa arma para garantir nossos direitos.